E aí, Muitos Pandinhas, tudo beleza aqui? Fala aí, Igu! E aqui é Cisio Pandinhas! E Pandinhas, trazendo pra vocês aqui mais um episódio da série dos Titãs e os Onik! Se você já gosta dessa série, já deixa aquele like maroto, né Cisio? Sim, galerinha! Meta de 200 likes! Meta de 200? Ai, minha bunda! Meta de 200 likes! Ficou importante! Se você gosta da série, não se esqueça de deixar aí também o hashtag, né Cisio? Sim, galerinha! Comenta aí, hashtag, Jovem Titãs pra ganhar um coraçãozinho! Ai, é pra ganhar um coraçãozinho! Então não esqueça de comentar que é muito importante! Se você é meus pandinhas, valeu, fui! E até o próximo vídeo! Falou! Ihuu! Onde foi que eu vim parar? Ai, meu Deus do céu! Que lugar é esse daqui? Ai, será que eu vim pro mesmo lugar que jogaram o Sonic? Ai, tomara que sim! Porque ele ficou com duas esmeraldas do caos! E eu quero pegar aquelas esmeraldas dele! Ele não pode ficar com aquelas esmeraldas! Será que ele tá dentro daquela torre? Que torre estranha é essa? Ai, eu nunca tinha visto um mundo igual a esse! Ai, eu vou lá! Eu vou entrar naquela torre e tomara que o Sonic esteja lá! Eu preciso daquelas esmeraldas! E ninguém pode ficar com elas além de mim! Ai, ai, ai! Ai, que tédio! É tão ruim ficar aqui meio sozinho! O pessoal tá tudo... A maioria tá em missão! E outros... Tá tudo saindo por aqui! Tá comendo! Acho que a única pessoa que tá aqui sou eu e o Mutano, se eu não me engano! Porque o Mutano vive comendo! Ele gosta de comer, viu? Eu tô aqui na sala de treinamento hoje! Ah, eu quero treinar um pouquinho! Mas é que tem nenhum equipamento que eu uso no meu mundo! Só tem essas coisas aqui de bater! Não uso! Pula-pula! Aqui eu tenho que ficar forte nas minhas pernas! Porque eu corro muito! Ando muito! E eu preciso ficar forte pelas minhas pernas! E que... Oi, moceguinho! Tudo bem, moceguinho? Tudo bem, moceguinho? Não é, o Sonic! Ai! É... Você! Você é quem? O Mutano! Oxe, que você virou um mocego! É, porque eu entro só nas coisas, não sabe isso não, hein? Ah, eu não sabia que você podia se transformar em até moncego, não! Olha! Eu quis se transformar em um bicho grande! Não, pode me transformar em várias coisas! É, eu quero você! Pra quem? Ah, você tava comendo, foi? Foi, tava comendo! E me conta aí, se a história era sua com o Robby, vai? Por que vocês estão brigados? Ah, não tô brigado com ele, não! É que ele fica brigando comigo! Ele não gosta de mim! Eu não sei porquê! Só porque eu elogio, às vezes, a Estelar! Meu Deus! Só por causa disso! É, só por causa disso! Ele é doido, né? É, e muito obrigado, viu, por essa bota que você me deu aqui! Eu gostei! Você é um amigão! Ah, por nada! Com ela você pode correr rápido também, assim, ó! Ah, deixa eu ver! Tão tão rápido que eu tô, eu, né? Porque eu sou mais rápido do todo! Nossa, é mesmo! Posso correr rápido agora com a sua bota que você me deu essa daqui! Sim! Ah, você é muito gentil! Você me deu essa bota! Por isso que o Robby tem inveja de você! Porque você é muito legal! É, ele tem inveja de mim! Eu não sei porquê ele tem inveja de mim! Eu também acho ele muito legal! Mas ele não gosta de mim! Eu não sei porquê! Por que ele tá com ciúmes de você e a Estelar? Porque a Estelar fica lelogiano! E ela é a namorada dele! Ela é namorada dele! Mas ela falou pra mim que não era nada dele! É o que ela diz! Mas os dois tem um caso! Os dois vivem se namorando escondido! Não acredito! Acho que é por isso que ele fica todo azedo quando falou com ela! Então descobri! Sim, sim! É isso mesmo! Por isso que ele fica assim com ciúmes de você e a Estelar! Tenho certeza que se você pedir pra Estelar parar de ficar lelogiando, aí acho que ele vai gostar de você! Mas eu não posso parar nisso! Porque eu também gosto de receber elogios! Todo mundo gosta de receber elogios! Mas não sei não! Eu sei que o problema aí é a Estelar! Ele tá com ciúmes da Estelar! Como é que eu posso fazer? Pera aí que eu tô recebendo uma ligação aqui agora! Ligação de quem? Meu Deus do céu! Eu tô atacando a cidade novamente! Gente! E o pior é que dessa vez eles não estão conseguindo combater os vilões! Essa vez, meu Deus do céu! Eles estão dizendo que precisa me ajudar urgente! E quer que eu vá também? Não, não! Eles falam que precisa de alguém pra ficar aqui na torre vigiando! Por causa que se vai com algum vilão destruir a nossa torre e vá daqui! Ai, mesmo! Ai, tá certo! Eu fico! Vá! Você promete que vai proteger bem essa torre, né? Porque você não pode deixar ninguém invadir ela! Ah, prometo! Prometo! Eu vou bater e correr! Se alguém bater aqui e entrar aqui dentro! Eu vou bater em todo mundo! Tá certo! Eu vou lá porque a Estelar, o Rob e a Ravenna estão me esperando! O Ciborgue também! Viu! Tá, você pode deixar que eu vou cuidar dessa torre! Isso é... Sabe a Ravenna? Sim! E, assim, a Ravenna, eu queria uma coisa pra perguntar! A Ravenna, eu vejo ela poucas vezes! Ela vive trancada no quarto, não sai pra nada! Ela... Ela levou a você ter alguma coisa que eu ouvi falar que você gosta dela! Foi a gente que falou pra mim? Você não vai saber! Como você... Eu gosto de você ser meu amigo, eu vou contar pra você, tá certo? Ai, conta, conta o que eu quero saber! Eu gosto! Eu gosto sim! Eu gosto da Ravenna, mas ela nunca... Ela nunca me dá uma chance! Ela é muito enraivada! Ai, eu sabia que você gostava da Ravenna! É... Eu desconfiava! Sim, ela é muito enraivada! Ela nunca me dá uma chance! Sempre me dá um fora! E por que ela é assim? Eu não entendo você tão gente boa! Ah, eu não sei não! Eu sei que depois eu conversei sobre ela, porque eu tô muito atrasado pra missão! Eles estão precisando de mim! Ah, tá certo! Então vai lá, vai lá, vai lá! Vou até inaugurar sua bota agora, assim, me deu aqui! Vou super rápido chegar lá! Ih, tchau! Tchau, tchau! Vai lá! Ah... Agora, agora foi que deu mesmo! Agora eu vou ter que proteger essa cara! Abazona! Sozinho! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! Eu vi o cara da um aqui que sobra pra mim! Agora eu fico aqui no tédio! Não tenho nada pra fazer aqui! Ai, ai! Eu vou ficar aqui! Eu vou fazer no quê? Vou bater esse aqui! Não! Eu tô cansado! Aqui não tem nada pra fazer! Aqui é tudo chato! É porque eu não sei mexer em nada! Não uso nada dessas coisas aqui da academia! Vai ficar chato pra mim! Será que tem alguma coisa pra comer? Eu tô com fome falando nisso! Ai, eu vou até descer aqui! Pra ver o que tem lá embaixo! É, lá embaixo tem a geladeira mesmo! Deixa eu ver o que tem alguma coisa pra comer! É nesse andar aqui? Não! Não é nesse andar não! É nesse aqui? Não! Também não é nesse não! É nesse aqui? Não! Aqui é a cama! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei de nada direito aqui! Tô aprendendo ainda! Ai, ai, ai! Ai, chegamos! Chegamos! Ai, 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 ai! Onde é a geladeira? De lá? Ou é de cá? É de cá ou é de lá? Eu não sei! Eu não... Oi, oi! Ai, peraí! Eu conheço você! Quer dizer, então, que é aqui que você estava se escondendo, né? O que você tá fazendo aqui? Você não pode ficar aqui, não! O que você tá fazendo aqui? Como você vai pra cá? Eu vim pegar o que é meu! As esmeraldas do caos! Você ficou com duas esmeraldas! Quando você foi jogado pra cá, você veio junto com duas esmeraldas! Pode ir passando! Pode ir passando! Você vai ficar querendo! Eu não tenho com esmeraldas aqui comigo! Guardei elas! A que tá aqui bem segura! Eu não vou te dar! Você tá com a esmeralda, ai sim! Não, tá comigo aqui agora! Mas eu não vou te dar! Eu não vou te dar! Ai, você que pensa! Você pensa que vai ganhar de mim esse Sonic.wish! Eu sou mais rápido o Sonic.wish! E você vai perder! Quem disse que eu não sou rápido também! Ah, mas eu sempre ganho de você! Ah, você me dá por bem ou você vai me dar por mais essa esmeralda! Ah, você acha que vai conseguir ganhar de mim, é? Seu lixo! Eu vou bater em você, viu? Ah, vou tocar fogo nisso aqui! Não, você não pode tocar fogo aqui não! Aqui é a casa dos meus amigos! Você não pode tocar fogo aqui! Eu não vou deixar você tocar fogo aqui! Não! Aqui é aqui! Eu vou destruir isso tudo aqui! Eu não quero nem saber! Eu vou atrás de esmeralda! Com certeza deve estar lá em cima! Não, eu não vou deixar você subir! Desce! Desce! Não! Você não vai subir não! Ai, como é que sobe isso aqui? Esse mundo é estranho! Você não vai subir não! Isso! Você não vai subir não! Ainda bem que você não sabe subir! Ai, meu Deus! Esse mundo daquilo é estranho! Nunca que eu tenha vindo para um mundo igual a esse! Onde está a esmeralda? Pode falar agora! Eu não vou dizer! Você vai ter que lutar comigo para saber primeiro! Porque você nunca vai tirar nada de mim! Eu não vou deixar! Ai, eu vou te pegar agora! Você nunca vai escapar! Eu vou correr muito rápido de você! Ai, não! Você tem que tomar uma bolada! Você sempre foi fraco! Você sempre foi fraco! Ai, vamos ver quem vai ganhar aqui! E eu vou derrubar você! Eu sou velho! Você não vai conseguir me pegar! Ai, eu sou mais velho que você! Seu fracote! Ai, então quer me pegar? Você acha que me pega? Então venha cá! Ai, você acha que não? Você acha que não? Eu vou dar porrada em você! Ai, eu vou te pegar a fé! Eu vou dar porrada em você! Ai, eu não disse que ia ganhar de você! Eu falei! Você é muito fraco! Comparado a mim! Sim, tá vendo? Agora eu vou te prender pra você agora! Não causar mais problemas! Ai, o que foi que você tomou pra ficar assim mais forte? Você fez o quê? Eu como minha comida toda! Meu feijão, meu arroz! E por isso que eu sou forte assim! Tá vendo? Você nunca come nada! Por isso que eu ia ficar fraco aí! Nada! Eu como sim carne de humanos! Ah, por isso que você fica fraco assim desse jeito! Pessoal, ainda bem que vocês já chegaram! Olha só, olha só como consegui capturar aqui! Que veio aqui de tentar me atacar! Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o Sonic.wish! Ele é a minha versão só aqui do mal, sabe? Ele veio aqui pra pegar a joia do caos que eu tenho aqui guardado! E ele queria me destruir, queria destruir a torre! Eu impedi ele pra não fazer isso! Eu protegi a torre aí! E agora a gente precisa de um lugar pra prender ele, né? E eu queria saber como foi que ele veio pra cá! Do mesmo jeito que ele veio, a gente poderia voltar pra minha casa! Que eu já tô com saudade da minha casa! Ai, ai, não sei nem como fazer mais! Mas enfim, missão cumprida! Eu tive queулang, tchau gente! Tchau 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 Tchau! Tchau 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 Tchau!